Fala galerinha do Youtube Galera, hoje é o dia do meu descanso É dia de folga Mas aí surgiu uma emergência E eu vou ter que sair na Ceilândia Tem que ir lá na Ceilândia e tá chovendo Vou mostrar um pouquinho pra vocês aí quando tiver na Ceilândia Tá bom? Aqui em Taguatinga tá muito buraco Tá nem pra gravar Mas vou mostrar pra vocês aí Segue no vídeo Fala galera do Youtube Vocês estão bem? Galera, é o seguinte Hoje é meu dia de folga Mas surgiu uma emergência Aqui na Ceilândia E o Ceilândia que me ama Aí eu tive que vir na Ceilândia Pra fazer esse atendimento de barco de chuva É galera Nem no meu dia de folga eu tenho sossego Entendeu? Tô eu aqui debaixo de chuva Tava curtindo ali O calorzinho da casa Aí tem eu que saí pra poder fazer um atendimento Aqui na Ceilândia eu tô perdido Tô tentando achar um endereço Achar endereço por chuva não é fácil Mas vamos lá né Tô tentando achar um século Tô tentando achar um Tô tentando achar um Tô tentando achar um E aí galera, esse aqui é um lugar novo, vou botar aqui, tem uma pontinha, quase fizeram uma pontinha aqui, fizeram esse lugar novo, vou mostrar para vocês, aqui era um corvozinho que eu até já filmei ele passando lá para cima, aí abriu essa estrada aqui, fizeram uma pontinha aqui, até boa, muito legal, e isso aqui é tudo de Ceilândia, a gente vem aqui por dentro aqui, apareceu três atendimentos que eu vou fazer hoje, de bar de chuva, olha uma toca aí na chuva também, e hoje era meio dia de descanso, mas tá bom né galera, trabalhar não é não? Olha aí, vou botar os dois lados da ponte, eu não sei como é que chama o local, quem souber e for daqui de Brasília, comente aí, mas é um lugarzinho bom, tá ajudando muito aqui porque encurtou os caminhos, vamos lá! Tem uma empresa bem aqui embaixo aí, e é nessa empresa que eu vou né, mas eu estou meio perdido, acho que o chuva é meio difícil, mas vamos lá né, fazer o retorno ali, galera eu vou fechando o vídeo por aqui, beleza? Pois a gente fala aí no próximo vídeo, tchau, fui! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é o que é o que é?